Eu até pensei em desistir de tudo aqui Ao meu redor Ao meu redor Até que eu percebi que sempre é possível mudar pra melhor Mudar pra melhor Nasce sem dente pelado e chorando Porque essa gente atrasa meu sonho Porque minha vitória incomoda esse hermano Tudo que eu faço é alertão comentando Olho no gato e outro no peixe Deixa os otários se achar malandro Quantos cria que morreram cedo E outros cria que tão procurando O certo e o errado depende do ponto de vista Se tu tem grana que invista Quanto é no lucro da semana Graças a Deus hoje as coisas andam Fazendo tudo pela dear mama Vive na mente um bom lugar descansa Meus valores são os mesmos Não vou me perder entre droga e piranha A lei da rua te obriga a crescer Perdi muito novo disposto a fazer O que fosse preciso pra sobreviver Eu tava lá e não vi você A rua é a melhor professora Mas não saia dessa bolha Porra, eu vi minha família chorar Isso foi uma péssima escolha Eu até pensei em desistir de tudo aqui Ao meu redor Ao meu redor Até que eu percebi que sempre é possível mudar pra melhor Mudar pra melhor Porque meu sucesso incomoda esses manos Tudo que eu faço eles tão comentando Ultimamente eu ando sumido Mas continuo com o mesmo plano Rest in peace man e os que se foram Nesse momento que eu não tô presente Tive que sobressair por um time Mas sigo na risca Tu sabe é a gente Nessa vida nós sofro de tudo Mas sofrimento na vida faz parte Nego tu sabe que eu venho das ruas Carrego no corpo marcar de combate Essa porra não é um mero detalhe Não te vi no começo da fase Não diga que o fase é a parte Agora do bando você é a parte Minha afeição Demonstrando olhar cicatrizes Minha afeição Face a face contigo Revela o perigo Meu semblante caído Às vezes mal interpretado É, só puxar o fundamento E vai ver que era nós Que fechava o quadrado